Canal Brega Exclusivo Caramelo Safada Vem me fazer de refrão Me tocando Me tocando Vem me fazer de refrão Vem me fazer de refrão Vem me fazer de refrão CL no 20, é Hummm, eu gosto Vem me botar Vem me botar Vem me botando Hoje o rolezinho É certo no coque Quer ficar comigo, sabe por que eu sou do corre Se chega malvada, joga na minha cara Sarra no peitão com a Glock engatilhada Sarra no peitão com a Glock engatilhada Caramelo safada Da ponta da Glock sento, na pica sento também Vem me botando, me socando, vem me fazer de refém Engatilha aí e atira neném Vem me botando, me socando, vem me fazer de refém Da ponta da Glock sento, na pica sento também Vem me botando, me socando, vem me fazer de refém Vem me botando, me socando, mandando, me socando Vem me botando, vem me fazer de refém Série no beat é Hum, eu gosto Vem me bater, vem me bater Vem me bater, vem me bater Me sacou, me sacou, me sacou